Passando hoje rapidinho aqui para te dar quatro dicas para você que está com dificuldade para navegar na nova interface da OneRPM. Bora lá! Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Hoje, quatro dicas relâmpago aí para você se você está com dificuldade para navegar aqui na OneRPM. Primeira dica, está tentando conectar na OneRPM e não está conseguindo, muda de navegador. Primeira dica. Segunda dica, está tentando conectar na OneRPM e não está conseguindo, atualiza o seu navegador. Terceira dica, está tentando conectar na OneRPM e não está conseguindo, elimina os cookies do seu navegador. Os cookies são ferramentas para agilizar o processo de carregar a página mais rapidamente, porém, depois de um tempo também, ele fica inflado o seu navegador com cookies e aí, em vez dele ajudar, ele atrapalha. Então, limpa os seus cookies que isso daí vai resolver. Quarta dica, desabilita o teu bloqueador de spam. Ele é muito bom, eu sei, mas para sites novos, ele vai bloquear, além dele bloquear também muitas outras funções. Você tentou essas quatro opções, não está conseguindo ainda? Calma, seja paciente. A OneRPM está trabalhando a todo vapor para resolver deixar a plataforma 100% alinhada. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Até mais. Fui!